No vídeo de hoje, nós vamos mostrar as oportunidades que a floresta traz para a sociedade. Afinal, o que se maneja na floresta? Acompanhe o nosso vídeo, curta, comente e vem com a gente mais esse episódio. Você sabia que é possível ganhar dinheiro sem precisar derrubar a floresta? Dependendo da espécie, uma árvore pode nos oferecer muito mais do que apenas a madeira. São os conhecidos como os produtos florestais não madeireiros. E o que seriam esses produtos? São seus frutos, sementes, folhas, raízes, óleos e muito mais. Há ainda a possibilidade de manejar as espécies florestais, fazendo uma união entre a agricultura, a pecuária e as árvores nativas daquela região. Isso sem precisar derrubá-las, o que acaba diminuindo aquelas grandes áreas desmatadas. Essa técnica é conhecida por um nome um pouquinho complicado, mas de extrema importância, que são os sistemas agrocivipastorios. Que nada mais são do que uma união entre a agricultura, a floresta e a pecuária. Muito interessante, né? Mas ainda temos a cereja do bolo, que é o crédito de carbono. E o que seria isso também? O crédito de carbono ajuda a monitorar o sequestro de carbono na atmosfera das florestas primárias, secundárias, nas áreas de agricultura, nos próprios sistemas agrocivipastorios ou em qualquer plantio que possua capacidade de sequestrar carbono da atmosfera. Depois, esse crédito pode ser vendido para empresas que possuem um alto nível de emissão e baixas opções de redução, o que acaba equilibrando a sua emissão. Assim, essas empresas ajudam no programa de redução de emissão, ajudam também a equilibrar os níveis de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e ainda ajudam no desenvolvimento sustentável de comunidades produtoras. Muito bacana, né? Esses são apenas alguns exemplos do que a floresta em pé tem a nos oferecer. Música 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 Música